O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná ensinou que outros deputados estaduais aceitaram propina para fazer relatórios inconclusivos em CPIs. Segundo Valdir Rossoni, a prática era comentada nos corredores, mas nenhuma denúncia formal foi feita. Senhores deputados, é verdade ou não é verdade? Cada final de CPI do pedágio, o que corria nos corredores? Vamos tratar as questões com a verdade. A comissão, que investigou a CPI do pedágio, ganhou propina para fazer aquele relatório laranja. A declaração do presidente da Assembleia surpreendeu até mesmo os outros deputados. O senhor falou ali de propina e de relatório laranja, presidente. Comentários de corredores e os próprios deputados que depois me falaram, depois de mim, também falaram a mesma coisa, que os corredores e os bastidores sempre correm esses boatos. Então, nós que estamos num momento novo na casa, nós temos que ter muita prudência. A discussão sobre a abertura de mais uma CPI do pedágio começou quando o deputado, que defende a criação da comissão, falou no plenário. Nelson Luersen quer saber por que uma das assinaturas foi retirada. Foi protocolado o requerimento de pedido de retirada de assinatura, o deputado não tinha cadeira nessa casa. Ele não era deputado, ele estava licenciado. Então, eu questiono, não tendo validade a assinatura do deputado Luiz Eduardo Cheida na retirada da sua assinatura da CPI, nós teríamos as 18 assinaturas no qual nós deveríamos ter instalado a CPI do pedágio. O presidente da casa disse que não é contra a CPI, mas é preciso deixar claro que uma comissão não pode mudar os contratos. A hora que se propõe uma CPI, você deixa transferir para a população que você vai dar solução definitiva para aquele problema. Depois, no relatório, frustra a população porque o relatório, às vezes, não dá, só aponta a solução, mas não é a solução. Nós queremos é saber a realidade, nós queremos ter a oportunidade de saber dos contratos, convocar secretários de Estado, convidar os concessionários para vir explicar a realidade, para nós sabermos o que está acontecendo. É, foi só um comentário, Vili, mas partindo do presidente da Assembleia, boato não é mais, agora precisa de atenção. É, é o presidente da Assembleia Legislativa, tem que tomar cuidado com o que fala e é do Rossoni, é o jeito dele, os assessores dizem isso, inclusive as pessoas que convivem com a ver os outros deputados, ele tem o pavio curto, às vezes falam o que ele não deveria falar, principalmente sendo presidente da Assembleia Legislativa. CPI, que tipo de CPI existe? Primeiro, CPI que precisa fazer e que deixam, porque se não deixarem, não fazem. Outro tipo de CPI, CPI que fazem para não fazer as que precisam, porque como tem um limite só de cinco CPIs, se alguma coisa não interessa a alguém, aí eles criam uma porção de CPIs fantasmas, só para encher a pauta e para não ser investigado o que realmente deveria ser investigado. Outra, e aí a insinuação do presidente da Assembleia, criar CPI para deixar um setor poderoso, com muito dinheiro, na defensiva e dessa forma lucrar. Lucrar como? Dinheiro para campanha, propina, como ele falou aí. Então é CPI para criar dificuldade para vender facilidade. Veja a gravidade da situação. São integrantes da própria Assembleia, falam isso, então não dá para dizer que não tem algum fogo embaixo dessa fumaça, é uma questão muito séria. Mas é assim que funciona, CPI mesmo só sai se deixarem, se todos deixarem. E muita gente tem poder para segurar a CPI, o poder econômico, o poder político, o poder corporativo dos próprios deputados, os lobistas que vão lá e dão um jeitinho, então muitas vezes a CPI não passa de circo e a gente fica assistindo.